Em primeiro lugar, pessoal, quero agradecer a vocês. O presidente Lula nos recebeu e nós ficamos todos muito felizes porque o presidente fez questão de remarcar essa reunião, porque ele está se sentindo bem, o presidente está muito motivado e como ele vai viajar para a China no próximo domingo, ele fez questão de fazer uma reunião com alguns ministros para poder planejar a semana que vem, à medida que o presidente vai ficar fora vários dias, como a gente tem essa rotina diária de conversar com ele, é absolutamente normal e necessário que a gente possa conversar um pouco para planejar a semana. Durante a viagem do presidente Lula, nós vamos estar com o nosso presidente Alckmin, respondendo pela titularidade do Planalto e nós estamos nos preparando, então, para manter essa mesma rotina de trabalho. Temos muita coisa pela frente durante a semana que vem, nós temos a marcha dos prefeitos, nós temos uma pauta bastante movimentada na conjuntura política do país e a reunião teve esse objetivo. O mais importante para nós foi a gente poder ver a disposição, rápida recuperação, o presidente vai ficar repousando ainda durante todo o dia de amanhã, fazendo a medicação necessária para que no próximo domingo, então, ele possa iniciar essa viagem para a China, uma viagem que nós temos uma expectativa muito positiva e que, com certeza, a nossa delegação será coordenada, será chefiada pelo nosso presidente Lula. Domingo de manhã, não temos ainda o horário exato do voo. Ministro, ainda sobre a saúde, a Globo News, a Doutor Zanelli, disse que o presidente tem uma inflamação na bacia, estaria com vento, muita dor. Isso corresponde, procede? Olha, gente, o presidente está muito bem, está muito disposto. O presidente teve já um problema, uma dor que ele sentia, mas isso já está superado. O presidente fez um tratamento sobre isso há vários dias, mas isso não tem nada a ver com essa situação. Eu, inclusive, acho que qualquer um de nós que tivesse uma agenda tão extensa e tão pesada como a do presidente Lula, em um determinado momento teríamos que dar uma parada como ele deu, né? Foi uma agenda muito extensa essa semana, em vários estados, com muitas atividades. Isso acaba provocando um canfaço físico, baixa um pouco a imunidade e acabam acontecendo situações como essa, né? A pneumonia é leve, o presidente está sendo medicado, o doutor Calil esteve aqui pela parte da manhã, acompanhou a medicação que foi prescrita e já autorizou, inclusive, que o presidente possa viajar no próximo domingo. Não precisa de nova avaliação? Não precisa de nova avaliação, há um procedimento que está sendo acompanhado, há uma prescrição médica, os remédios vão seguir essa prescrição e no próximo domingo o presidente está pronto para poder viajar. Olha, esse é um assunto fundamentalmente do Congresso Nacional. Naturalmente que o presidente da República, os ministros, todos nós, de alguma forma ou de outra, também temos interesse e acompanhamos esse assunto. Como o presidente Lula vai viajar e o presidente vai estar acompanhado do presidente do Congresso, do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, é importante que o presidente também fale com o presidente Arthur Lira antes da viagem. portanto, vai ter uma conversa entre o presidente Lira e o presidente Lula, eles já estão combinando essa conversa, para que o presidente possa conversar e acompanhar com os dois presidentes das casas. O desdobramento dessa discussão, nós temos interesse de que tenha o maior equilíbrio possível entre as casas, para que as matérias possam tramitar com rapidez. Então, o presidente acha que é importante, né, já que ele vai viajar com o presidente Pacheco, que ele tenha também a oportunidade de conversar com o presidente Lira antes da viagem. Mais alguma questão, pessoal? Vou passar para o Márcio aqui. Pessoal, eles estão combinando essa reunião, tão logo a reunião esteja marcada, vocês estão no informe, pode ser hoje, pode ser amanhã. Aí, vai ser presencial esse encontro? Sim, a ideia é que possa... Primeiro, é importante dizer que o presidente reuniu hoje os ministros para, junto com o presidente Alckmin, tocar esses dias que ele vai ficar fora. Então, nós, os ministros palacianos, vamos estar aqui, não vamos viajar, para ajudar o presidente Alckmin em exercício, poder trocar as demandas da semana e o planejamento que está em curso para receber os prefeitos, ir na marcha e poder tocar a agenda normal do governo. Esse foi o sentido geral da reunião. Como o ministro primeiro colocou, a sala do presidente está bem, ele vai conversar com o presidente Lira, ou hoje ou amanhã, estão acertando para poder, na ausência do presidente Lula, os líderes no Congresso e o ministro Padilha, poder tocar a agenda que tem em comum entre o governo e o Congresso Nacional.